Intervenção tão lúcida e tão esclarecida. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. E da Argentina, para o Chile, porque passo a apresentar o Pedro Gray, engenheiro, eletrotécnico e presidente da Câmara de Comércio de Chile-Portugal. Olá, Pedro. Olá, Luís. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. A primeira coisa que eu queria comentar é que o Chile, sem ofensa à Vanessa, ao Marcelo e ao outro convidado, o Chile é a Suíça da América... Andrés, desculpe. O Chile é a Suíça da América Latina. Por isso é que vocês têm um presidente tão rico. Sim, o presidente Pineda fez muito bem. O presidente Pineda é um empresário. É um homem que fez a sua carreira como empresário, mas foi eleito democraticamente. E que está a ser investigado nesta altura. Exatamente. Mas a Constituição está a ser mudada e as coisas podem mudar totalmente de rumo. Agora, o que eu queria dizer é que este... Porquê é que é a Suíça da América Latina? Vou-lhe explicar. Vou-lhe explicar. Há pouco falou-se das favelas. Ora bem, as favelas que existem no Brasil e que eu conheço no Brasil, no Chile... E não só. No Brasil e não só. No Chile existem os bairros pobres. Tem água canalizada, tem esgotos e pode-se, no Chile, beber água da torneira. Não está contaminada. Portanto, é um país civilizado. É um país que a justiça funciona. É um país em que os empresários são incentivados. É um país, eu diria, talvez, não tão acessível... Tem uma classe média mais forte do que o resto da América Latina. E é um país que beneficiou também do liberalismo que houve recentemente. Recentemente, nos últimos anos, digamos assim. Portanto, é um país que tem muitos acordos comerciais. Eu posso dizer-lhe que se eu quiser comprar um Mercedes ou um Audi no Chile, é mais barato do que o comprá-lo em Portugal, feito na Alemanha. E posso dizer que se eu for a um shopping, o Costa Nera Center tem tudo o que existe no shopping colombo mais barato. Portanto, é que é um país, digamos, bastante evoluído para a América Latina. E, sinceramente, eu devo dizer que eu sou cidadão português e sou cidadão chileno. E tenho muito orgulho das duas nacionalidades. E há muitas semelhanças entre a cultura portuguesa e a cultura chilena. Mais como? Ora bem, ao contrário dos espanhóis, os chilenos são mais reservados como os portugueses. Pois, digamos que os conceitos tradicionais portugueses são muito enraizados na sociedade chilena também. A família, todas essas questões mais culturais, são muito próximas com os portugueses. Posso dizer que a comunidade portuguesa, no Chile, é uma comunidade portuguesa feita de executivos de empresas e de empresários. Portanto, os portugueses que vão lá são o género de uma elite. Existem vários investimentos de empresas portuguesas no Chile. Posso destacar desde já a REN, a EDP, a Sogrape, a Sogal, a Amorim. E o que nós, eu fundei, refundei, digamos assim, a Câmara de Comércio do Chile-Portugal. E o que nós fazemos é trazer investimento de pequenas e médias empresas portuguesas para o Chile e atrair investimento chileno para Portugal. E eu comecei exatamente, está aqui agora na televisão, comecei exatamente num programa Startup Chile, que era um programa de tecnologia que convidou uma série de empresários de todo o mundo para participar num programa de empreendedorismo totalmente financiado pelo governo chileno, a fundo perdido. Cada um de nós era atribuído 40 mil dólares e eu fui em 2012, foi assim que entrei no Chile, a primeira vez. E se eu for empresário e quiser investir no Chile, quais as áreas em que me incentivaria a procurar mercado? Ora bem, eu vou dizer o seguinte. O Chile é o maior produtor mundial de cobre e o segundo produtor mundial de litio. A maior indústria do Chile é a indústria mineira. Tudo o que está associado a tecnologia a ver com a indústria mineira tem lugar no Chile. Bem como tudo o que é tecnologias de informação, comunicações, parte de agro-tecnologia. Já temos uma empresa portuguesa de tecnologia agrícola que foi para o Chile. Temos outras empresas portuguesas de tecnologia na área das comunicações e informática que foram para o Chile também. Temos empresários portugueses que têm empresas de tecnologia nos dois países. Portanto, o Chile é um país muito atrativo ao investimento. É um país com um modelo liberal. Portanto, os impostos, a carga fiscal não é tão pesada como em Portugal. É um país atrativo para os empresários. E existe a livre circulação de capitais. E é fácil também obter vistos de residência no Chile. Pedro, obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar connosco. As maiores felicidades e sempre que entender que assuntos que ligam os dois países possam fazer sentido e interesse discutirmos na sociedade civil, se faz favor, desafiemos para voltarmos a esta temática. Muito obrigado, Luís. Muito obrigado, Luís. Obrigado. Felicidades. Falamos aqui da questão dos militares. Na América Latina, os regimes... ... ... ... ... Obrigado.